Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Not Included e vamos começar uma série nova aqui. Essa série aqui, como eu já venho falando há algum tempo, eu pretendia que ela fosse focada nas criações, e para isso eu instalei mais alguns mods, que eu vou deixar aí na descrição, eu não vou ficar falando mod por mod não, mas o mais importante é que agora a gente tem várias transformações de Mucura, várias transformações de Pipe, várias transformações de Bicho do Óleo, as Bolhas também, várias transformações e vários outros mods, tá entupido de mod essa série aqui. Tá, eu vou deixar na descrição a lista de mod certinho, tá, eu vou criar outra lista de mod, tá, baseado nisso aqui, depois eu vou marcar tudo certinho, eu vou colocar na descrição do vídeo aí pra vocês, tá. Eu não vou ficar falando em Mucura não, senão a gente vai perder muito tempo, então vamos lá, vamos começar aqui o novo jogo, ó, a última base que eu abri, ó, foi o mini desafio, ó, ciclo 667, terminou. Novo jogo, sobrevivência, é, eu instalei um mod que é o mod das cobrinhas, Snake, então, não é mini base que a gente vai esse aqui, eu tenho que escolher, eu acho que é essa daqui, ó, TetraMate, ou essa Slicksteria, não, Slicksteria é dos Bichos do Óleo. Cadê? Vamos ver, deixa eu ver, não, é isso mesmo, é esse aqui, ó, é esse aqui que a gente vai jogar, é esse aqui, vamos dar uma girada aqui nele, canais de magma, bolouros de limo, bolouros de limo, pobre metal, localização, não, núcleo congelado, não, pobre metais, vamos ver se a gente acha um negócio legal aqui. Petróleo enterrado, localização da duplicadora, não, não quero essa daí, não. Já o Dormente e Vulcões, interessante, né, interessante esse aqui, acho que eu vou nesse aqui mesmo, vou nesse aqui mesmo. Eu instalei o mod do, esse aqui, eu tô jogando com o mod do Tiny Worlds, tá, então o mapa é 40% o tamanho do mapa normal, tá, não é um mapa full, de 256 por 384, se eu não me engano, é um mapa menor, é um mapa que tem 40% disso. Bom, vamos lá, vou escolher aqui meus primeiros três duplicantes e aí eu já volto. Bom, beleza, estão aí meus primeiros três duplicantes, né, os padrinhos sempre entram primeiro, né, então o Alexandre aí, nosso vovô, vai ser nosso pesquisador, pesquisador, a Janinha vai ser uma das construtoras e a Gretchen, né, vai ser nossa padrinha recente aí, madrinha, né, padrinha. Nossa madrinha recente aí, a Gretchen, obrigado por apadrinhar o canal, muito obrigado mesmo. Tá, vai ser o mundo das criações. Mas, vamos lá, sem mais falatório, vamos ver o que aguarda a gente por aqui. Eu não sei exatamente qual vai ser a frequência dessa série, eu não quero enrolar muito nela. Ó, os bichinhos novos já ali, ó. Começar. Pausa. Eu não quero enrolar... Eita, isso é petróleo? Tô louco. Bom, então vamos lá, como eu ia dizendo, eu não sei exatamente qual vai ser a frequência dessa série aqui, mas eu não quero me alongar muito, porque tá pra sair a DLC aí, né, a gente não sabe exatamente quando, né, talvez, sei lá, semana que vem, talvez daqui um mês, talvez pro final do ano, mas dizem que esse ano ainda sai, né. Então, eu não quero ficar me alongando muito, não, essas séries agora, eu não quero que as séries passem, sei lá, de 20 episódios, sabe, dá pra sentir, assim, quando chega nos 20 episódios uma série, o pessoal já começa já a meio que desanimar, tá, então eu vou dar uma segurada aí na quantidade de episódios das séries, então a gente vai ter um espaçamento aí, né, entre um episódio e outro, caso for necessário fazer uma construção, alguma coisa assim, né. Mas o começo do jogo aqui eu sempre gosto de mostrar, né, então, vamos lá, vamos começar aqui pelo básico, né, prioridade, atacar muito alto, alternar muito alto, o Alexandre é nosso pesquisador, muito alto, as outras duas, por enquanto, continua assim, nossa rotina, ninguém trabalha, ninguém dorme no primeiro dia, esse é o padrãozão nosso, né, tem muita terra, o biome inicial até que é grande, né, tem bastante coisa aqui no biome inicial, quais foram os geodormentes e vulcões, né, beleza. Tem essa criaturinha nova aqui, a cobrinha, né, já já a gente, depois a gente vai, quando a gente tiver o, a parte da, de criar das criações, de começar as criações, aí a gente vai mexer aos poucos aí, tem alguma estrutura já aqui, eu acho. O que que é? Vulcão de ouro. Ok. O que mais que tem aqui em volta? Aparentemente, mais nada. Petróleo já aqui do lado, e petróleo aqui em cima. Tem um pipe aqui. Bom, vamos lá. Deixa eu abrir quatro pra cá, tem bastante dióxido de carbono aqui. Quebrar isso aqui. Eu tenho que ir atrás da, do metal primeiro. Então, quebra aqui, quebra aqui, e quebra aqui. E aí depois, quebra aqui. Aqui assim, pra pegar o metalzinho ali. Ó, tem os utilitários aqui, isso aqui também faz parte dos mods, tá, é legal pra gente decorar. A base, tá, é bem interessante isso aqui, depois a gente vai usar também. Por enquanto, vamos usar a teira aqui, ao início do jogo. Tem planta nova, ó. Mirth Rose. Mirth Rose, né? Mirth Rose. Acima de 22 graus. Acima de 36, ela floresce. Decoração mais 20. É uma planta pra decoração. Tem várias, tá? O mod aí também, bastante coisa. Vou abrir pra cá. Estação de pesquisa aqui. Gerador, deixa eu colocar um deles pra... Colocar a Gretchen pra construir. E colocar aquela bateriazinha pequena, que senão... Não gira, né? Cabo aqui. Mucura já apareceu ali, a primeira mucura, né? Sempre tem. Acho que eu vou abrir... Não, essa planta aqui, por enquanto, eu vou manter ela aqui. Tá. Vamos lá. Pesquisa. Vou começar por... Pela bateria maior. Depois a gente pode ir pro... Pras portas grandes. Né? Porta de 4 de altura. A bomba, talvez. Depois da bomba... Deixa eu ver. Agricultura básica. Preparo de refeições. Eu acho que essa é a primeira sequência, né? Pesquisa avançada. Força bruta. Sensores de ar. Nesse mapa, eu não tenho... Alga, né? Peraí, eu não tenho água? Isso aqui é minha água. Meu Deus. Isso aqui é tudo que eu tenho de água. Ok. Temos um problema. Esse pipe aqui, ele é pequeno por causa dos traços de criaturas. Tá? Tá instalado também o mod. Ele é pequeno e barulhento. Esse pipe aí. Bloco de rocha ígnea. Vamos puxar. Ih, rapaz. E agora, hein? Não tá o começo muito bom, não, viu? Os dois lados que eu puxar aqui, vai dar meio ruim. Vou puxar pra cá e pra cá. O que eu vou aprontar aqui? Ó, já tem fóssil aqui na mão. Eu posso fazer aço bem cedo, né? Tem ferro aqui, ó. Eu posso fazer aço muito cedo. Me parece interessante ruxar o plástico, fazer a turbina e começar a produção de aço. Olha que legal. Um reservatório de petróleo já aqui, já no esquema. É só ligar. E já pronto pra receber aqui o material aqui embaixo. Que da hora. Ok. Bom, falando um pouquinho a respeito da DLC aí, né? Que tá pra chegar aí. Caramba, deu pra ver que o jogo vai mudar completamente, né? Esse jogo aqui que a gente conhece aqui... Acabou, né? Pelo visto. Eu não sei como é que vai ficar essa próxima atualização que vai vir do jogo. Aí pode ser que ela até prejudique essa série aqui, viu? E eu tava até um pouco preocupado com isso, pra falar a verdade. Em começar uma nova série. Exatamente por isso. Porque... Pode ser que prejudique. Entendeu? E aí, mano, dá uma dor de cabeça do caramba quando uma série tem problema, assim. Mas vamos ver, né? Vamos lá. Não pode ficar sem Oni no canal, né? Eu tô pensando aqui em começar a puxar pra um lado só a base. E depois... E depois puxar pra outro. Puxar, por exemplo, só pra esquerda agora no início. E aí, fazer as pesquisas, fazer tudo que tem que fazer. Porque aqui eu vou precisar de água, né? Não tem jeito. Eu tô sem banheiro ainda, sem cama. Já tá passando aqui o primeiro dia já. Já já o pessoal vai querer ir no banheiro. Eu vou fazer o seguinte, então. Vou colocar uma privada aqui. Ou aqui. Vou colocar desse lado aqui a privada. Duas. Eu tô meio sem lugar aqui pra pôr... Dá pra pôr as camas pra cá. Vamos abrir isso aqui. Essas cobrinhas, eu não sei se elas são agressivas. Come areia, arenito, rocha triturada... Depois eu vou ver direitinho, tá? Cada criatura dos mods aí. Tosquiável, 60 quilos a cada 6 ciclos de oxigênio. Não, amálgama de ouro. Precisa estar em um ambiente rico em oxigênio para... Amálgama de ouro. Ah, tá. Ele gera amálgama de ouro dentro de um ambiente de oxigênio. Beleza. É tipo o Dreco, né? Vou pôr umas camas aqui pro pessoal não ficar sem onde dormir. A luz vai atrapalhar aquela cama? Não, não vai. Beleza. Tem banheiro. Depois vai ter cama. Prioridade 9 no banheiro. Então, eu tava pensando em, como eu falei, puxar primeiro pra um lado e depois fazer o outro. As cobrinhas estão soltas já aqui, ó. Já estão passeando já por aí. Tô abrindo esse oxigênio aqui embaixo. Eu tenho bastante oxilito aqui em volta. Esse Aquabulby aqui, ó. Ele tem água nele, tá? Por isso que tem essa quantidade baixa de água aqui. Ó, tá vendo isso aqui, ó? Aquabulby. Mas pra eu pegar o que tem dentro dele, eu preciso do... Olha o tamanho desse Dreco. É um monstro. Eu já tinha usado numa série antiga esse mod, tá? Dos traços de criatura. Só que ele tava bugado. Esse mod deu uma bugada depois, tá? Mas parece que agora ele tá normal de novo. E esse vagabundo aqui tá me zoando. Pronto. Eu acho que eu vou fazer um esquema de... Deixa eu só colocar aqui pra não desinfetar mais. Eu acho que eu vou fazer um esquema aqui de saída. Deixa eu abrir isso aqui. Vamos abrir isso aqui pra eu poder ir lá acessar aquela água já já. Eu acho que eu vou fazer por aqui pelo meio. Uma escada aqui. Ó, a porta grande aqui, ó. Tá vendo? Gasta material comum, já gasta os 400 e já fica na altura certa já. Melhor do que fazer duas portas, né? Então, acho que eu vou fazer assim, ó. E no meio vai ficar 4 de altura. E aqui eu vou fazer os trajes. Então os quartos ficariam nessa parte superior aqui. É, parece promissor. Tem que tirar esse óleo daqui. Continuar abrindo aqui pra liberar esse oxilito. Aí abriu o oxigênio aqui. O dióxido de carbono veio pra cá, beleza? Onde é que eu libero os andames? Deixa eu ver aqui. É aqui, ó. Preciso do supercomputador. Tá, beleza. Então vamos lá. Depois. Essa daqui é a quarta pesquisa. Depois eu posso pesquisar já. Eu já botei o supercomputador. Eu já tenho. Não, tô pesquisando lá em cima. Depois é o supercomputador. Depois é o esmagador de rocha, tá? Então eu já botei o supercomputador depois. Então vamos pegar isso aqui. Eu tenho que fazer uma ala de pesquisa. Provavelmente eu farei aqui embaixo. Então já vou começar a preparar aqui. Lembrando que o supercomputador gasta muita água. Deixa eu colocar aqui o bom anual. Tropical guy. Alga tropical, né? É uma junção aí de duas palavras. Ela floresce acima de 30 graus em água poluída. Tolera água, água salgada e salmoura. Considera uma planta, abrigo e comida para a vida aquática. Atmosfera, água, água poluída e água salgada. Tá bom. Agora aqui... Então esse meio aqui, ele sempre vai ser assim, ó. Não, assim. Já posso remover essa... Em verdade, seria interessante eu trazer já a parte da pesquisa pra cá pra baixo. Então eu vou colocar isso aqui... Tanto faz aqui, na verdade, aonde eu vou colocar. Porque a parte dos quartos vai ser isolada. Fazer pra cá, pra baixo. Já vou preparar uma bateria aqui embaixo aqui por enquanto. Uma bateria grande, pelo menos. Uma jumbo. Certo. Já deu uma aceleradinha já no jogo, né? Por enquanto, dois banheiros é de boa. Ah tá, eu esqueci de comentar, tá? Eu vou tentar ficar só com o duplicante espalha-brilho, tá? Nessa série. Eu quero tentar fazer tipo aquela que eu fiz no Super Produtivos. Pra ver se com o espalha-brilho funciona. Esse aqui eu já posso remover. Aí, agora eu tenho acesso a essa parte superior ali. Quatro de altura. Quatro de altura. Beleza. O que mais? O que mais? Agora eles já vão subir aqui, construir. Então, essa parte aqui vai ser... Não sei se eu deixo dois. Vou deixar dois logo. Vou fazer assim. Não sei se eu coloco banheiros atrás. Não sei. Eu vou liberar as escadas também, né? Vão estar na mesma pesquisa. Essa bateria já era. O que eu pesquisei aqui? Supercomputador, beleza. Vem pra cá. Liga aqui. Vem aqui. Ok. Vou ter acesso a água. Já vou ter acesso ao supercomputador. Eles estão... Vai demorar um pouquinho ainda pra conseguir pesquisar no supercomputador. Então, tira isso aqui. Não era pra ter tirado isso. Tira isso aqui. E acho que bugou ali, hein? Ok. O que mais? Gerador é combustível. Não vai adiantar muita coisa. Banheiro. E isso aqui. Pelo menos até liberar a parte... Ah, tá. Lembrei. É isso aqui, ó. Meu botão tá apertando sozinho aqui. É isso aqui que eu preciso. E a janela não era pra estar... Ah, esqueci de tirar. Pronto. Jana enxerida. Deixar essa parte aqui. Eles vão entrar por aqui por cima. Então, já vamos colocar aqui nossa primeira porta. Quatro de altura. Por enquanto eu vou fazer um quarto normal. Depois eu decido como é que vai ser pro lado de lá. Eu repito do lado de cá. Então, por enquanto eu vou fazer um quarto normal aqui pra oito duplicantes. Dois, quatro, seis, oito. Deu certinho. Aqui no canto fecha por enquanto. Vou pôr uma porta também, né? Depois a gente vê o que faz. Mas o mais importante é ter espaço pra galera chegar aí. Opa, petróleo aqui querendo me zoar. Abrei pra cá. Eu acho que essa água aqui desse aqua bulb, ela vem em garrafa, tá? Eu nunca testei. Mas provavelmente ela vem em garrafa, sim. Já, já a gente vai ver isso. Como é que tá a pesquisa aqui? Tá, pesquisando agora. Ó, já terminou o negócio ali de rocha, né? O esmagador de rocha. Vamos colocar aqui já. Tá, aqui eu pretendo fazer saídas de traje. Pros dois lados. Manter a impressora aqui no meio. Se eu fizer com quatro, eu não consigo colocar aqui no meio um monumento. Um monumento grande. Mas se eu fizer com seis, dá. Então eu posso colocar a escada em um e no outro, colocar o posto de bombeiro. E aí esse meio vai ficar livre. O problema é que eu não consigo centralizar, né? Esse é o maior problema. Não dá pra centralizar. Mas tá bom. Acho que vai ficar legal colocar um grande monumento aqui no meio. Tem o mod também de trocar a duplicadora de lugar, mas pra mim não é interessante não. Não acho que serve pra alguma coisa não. Não vai mudar nada. Ó, paralisa sozinho. Quando... Ixi, já tem ovo aí. Mas eu já tenho elas, então não precisa. Tem algum aqui que é espalha brilho? Eu tenho aqui, ó. Não construtivo e sarado. Mas ele pode fazer as entregas, né? O Hugo. Só que não vai ser o Hugo, não. Vai ser o Bruno Souza. Valeu, Bruno. Obrigado, cara, por... Continuar padriando o canal aí nesse momento aí, mano. Sei que não tá fácil pra ninguém, mas muito obrigado. Espalha brilho. Ok, eu vou tentar pegar só espalha brilho, tá? Deixa eu dar um trampo aqui pra ele. Por enquanto ele vai ser meu escavador. Né? Meio que obrigatório aí pegar alguém com... Prioridade, Bruno... Escavar. Ele não constrói mesmo, então ele sempre vai estar escavando. Ok. É, por enquanto eu vou fazer desse jeito aqui. Por enquanto. Eu não sei exatamente como vai ficar... Essa parte. Mas por enquanto eu vou fazer assim, ó. O pessoal tá comendo bastante, hein? Não tem o que reclamar aí de comida, não. Esse aqui tá pronto pra colheita? Crescimento parado. Cadê os frutos de Excelente? Ah, tá aqui embaixo, ó. Deixa eu priorizar isso aqui. Tem mais pra cá? Acho que não. Ó, água e petróleo aqui, ó. Tem mais água aqui. Temperatura 19 graus. Muito bom. Tá, então eu tenho mais água aqui embaixo. Então não tá tão ruim assim, não. Achei que tava pior. Lá vai ele. Tô com o mod de iluminação no capacete. Olha lá, ó. Ele gera a própria iluminação dele, ó. No capacete. Descendo ali pra pegar mais comida. Onde eu poderia plantar aqui pra... Acho que eu poderia plantar aqui embaixo de alguma coisa. Não sei se eu pesquisei já. Acho que já, né? Já. Bloco de horta. Vou colocar aqui mesmo por enquanto. Só pra não ficar, né? Tem muita terra. Só pra não ficar me preocupando com comida. Pelo menos agora, no início. Prioridade 8 aqui. Porque ali eu já coloquei 9, né? Então deixa eles descerem aqui rapidão. Liberar esses dois frutos aqui pra me ajudar. E aqui eu vou colocar pra... Cadê? Eu acho que eu não peguei nenhum ainda. Por isso que não tá mostrando. Deixa eu ver se eu libero algum deles. Temperatura aqui 41 graus. Eu não queria abrir aqui. Vamos ver como é que isso aqui funciona. Será que ele nasce de novo? Ou não? É só de tirar uma vez. Que nem o fruto de Excellente. Acho que é colheita pronta de uma vez, né? Que nem o fruto. Já, já a gente vai saber. Semente... Plantar. Faltou uma cama. Antes que dê o horário de dormir, ele durma no chão. Perdeu o acesso aqui. É, esse porcaria que sai daqui que você vai me atrapalhar. Vamos ver aqui. Vai liberar? E aí eu já vou ficar sabendo. Ó, uma vagalume solar já aqui, ó. Acho que fez uma bagunça. E aí, mano? Não foi no banheiro, por quê? Vamos ver aqui. Bastante coisa, né? Nesse mapa aqui. Olha. Caramba. Vamos ver como é que isso aqui funciona. Não, peraí. Ativar colheita. Já não tá vindo. Vamos ver se nasce de novo ou se é uma tirada só. É, uma tirada só. Aquabulby sec. Uma tonelada. Caramba. Vem pra cá. Aqui, ó. E aqui a gente consegue extrair ele, ó. Colocar forever. E aí sempre vai ficar as garrafinhas de uma tonelada aqui. Isso vai garantir minha pesquisa, né? Uma tonelada, duas, três, quatro, cinco, seis, sete toneladas. Então tem bastante água. Oi. Eita. Opa. Ih, rapaz. Aí não. Aí não, pô. Aí o joguinho me zoa. Tem que ver que ninguém tá girando a roda aqui. Como é que tá os trabalhos? Alexandre, quase lá. Plantar. Plantar. Ah, tá confinado aqui, ó. Por isso que ele... Por isso que deu ruim ali. Não tinha como sair daqui. Beleza. O que falta aqui agora? Continuar plantando. Quanto mais eu plantar, mais duplicantes eu posso pegar. Acho que oito duplicantes. Até eu ter os oito duplicantes. Eu acho que eu já terminei essa parte aqui, né? Porque eu vou abrir pro lado de cá. Mas vamos garantir aqui, né? Pronto. Sim, tá garantido. Quanto falta pra entrar o próximo duplicante? Prioridades... Prioridades... A Jana pode ficar na agricultura por enquanto. Jana é narcoléptica. Vai, Jana. Planta aí, mano. Para de fazer corpo mole. Esse vulcão aqui tá me preocupando um pouco, viu? Vou ser sincero com vocês. Não tá legal isso aqui. Já tá 900 graus aqui em cima aqui. Tá 1400 aqui. Não vai derreter areia, né? Porque areia derrete a 1700 e pouco e vira vidro. Então derreter não vai. Nem esse ferro aqui também não vai derreter. Essa rocha ígnea aqui pode ser que derreta. Não vai derreter, mas vai ficar passando esse calor aqui o tempo todo. Deixa eu ver se alguém... Vem aqui. Deixa eu ver se eu... Vou... Vem pegar aqui o... Trazer pra cá pra gente ver como é que essa água é liberada aqui. Planta aqui. Planta aqui várias sementes. Pesquisa ok. Tá com menos um já de... Deixa eu mudar aqui na rotina. Começar a dar um intervalinho pra eles. Se não o estresse começa a subir. Vou dar dois de moral por enquanto pra eles. O Alexandre tá querendo vir aqui, mas ele não consegue, né? Vou colocar aqui a prioridade 10 só pra ver. Quero ver como é que essa água aqui se comporta. Fiquei curioso. É garrafa, né? Deve ser a garrafa de uma tonelada. Não tem como, não sei. Vai espalhar água no chão? Ih, acabou a energia. Olha o Pipe plantando. Aparentemente acabou minhas sementes de... Aparentemente não. Acabou mesmo. Ok. Continuo abrindo aqui. Continuo abrindo aqui. Isso aqui tudo eu vou tirar. Isso aqui também. Isso aqui também. Tem um vulcão de ouro aqui. Que eu já posso até abrir. Se conseguir, né? Pelo lado de lá eu conseguiria. Pelo lado de cá, não dá. Eu tenho que dar a volta. Liberar toda essa água aqui. É, tem bastante coisa pra fazer. Nesse início aqui, antes de começar a engatar o mapa. Alexandre, pesquisador. Nice. É, a única preocupação aqui agora é... Essa... Ixi, mano. Só porque eu falei, ó. Ai, 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 ai. Bom, eu já... Tecnicamente aqui eu tenho... Algum petróleo já disponível, né? Rocha ígnea esfriou de novo. Aqui vai esfriar. Bom, aqui não aquece mais. Né? Então isso aqui tudo virou rocha ígnea. Não vai mais cair lava aqui. Só que aqui eu tô com uma pressão. 54, 54, 5 quilos. Caramba, 780 quilos de gás ácido aqui, ó. E aumentando, ó. Que droga, mano. Eu não vou conseguir chegar ali a tempo de tudo isso aqui não virar petróleo refinado. Só que, ó. Pressão, ó. Tá quebrando aqui. Tá, beleza. Temos uma pequena dificuldade inicial aí. O que mais, o que mais, o que mais? Isso aqui eu vou tirar daqui depois. Ainda tenho bastante oxilito espalhado. Tem oxilito aqui. Então o meu oxigênio tá tranquilo, pelo menos por enquanto. Então acho que até o ciclo 10 eu tô cegado de oxilito. Isso aqui eu vou abrir. Tenho água pra pesquisa. Ah, garrafinha mesmo. É uma tonelada aqui, ó. Garrafinha de água. 46 graus. Ela vem na temperatura que a planta tava. Então se aqui tá 36, a água vai vir a 36, 24. Vem na temperatura da água, do aqua bulb. Na verdade esse aqui tá 45 graus. É, aqui eu vou deixar com 6 o tamanho central aqui. Porque aqui no meio aqui eu tô pretendendo colocar um monométrico. Tem mais pontos aqui pra distribuir. A jana, eu vou deixar a jana. Vou colocar aqui pra ela, né? Não tomar o debuff aí do ponto que eu tô colocando. Mas provavelmente depois eu vou trocar. O próximo duplicante ele vai entrar como... Provavelmente na pecuária, né? Espero que seja espalha brilho. Não vai me atrapalhar um pouco. Pegando mais comida. 6 mil calorias. Tenho bastante bicho pra matar aqui em volta. Mas eu já tô plantando. São 4 pra cada. 1, 2, 3, 4 duplicantes. Comida pros 4 já tem garantida. Então tá tranquilo. Conforme vai saindo mais sementes aqui, eles vão plantando. Deixa eu até fazer mais uma. E aí eu já garanto que os próximos é 32 segundos aqui pra liberar. Primeiro quarto aqui já tá quase pronto. E aí aqui no meio eu vou deixar com 6. Então vai ter uma escada de um lado e do outro lado vai ter um poste de bombeiro. Então isso aqui vai ter um de tamanho só. Espalha brilho. Temos aqui espalha brilho. 2 espalha brilho. Nice. 3 de agricultura. Não é pecuária, mas tá bom, né? Pelo menos veio com a agricultura. Vai me ajudar bastante. Só que não é o Nico, né? Vamos ver aqui. É o Juan. Olha o Juan aí, ó. Erikson. Rapaz, esse nome do Juan eu nunca acerto. Juan. Valeu, Juan. Obrigadão, cara. Vou continuar apoiando o canal aí. Deixa eu imprimar você aqui. Tá imprimado. Colocar o Juan na agricultura. Chapéuzinho de agricultor pra ele. Prioridade do Juan. Agricultura. A Jana volta ao normal. Agora a Jana pode ficar na construção também. Beleza. Duas construtoras. Um escavador. O Juan na agricultura. E o Alexandre, ok. Só que eu tenho que tomar cuidado de deixar dessa maneira aqui. Porque eu não tenho ninguém nas entregas, né? Então eu tenho que ficar de olho. Solta a pausa. Então eu vou fazer o seguinte. O Juan vai ficar nas entregas do Suprir. com a segunda habilidade. Suprir e armazenar. E aí se não tiver nada pra entregar, ele se vira. Caramba, já fez todas as pesquisas. Ok, então... Certo, certo, certo. Certo, certo, certo. Oh, mano, não é pra sair. Tá, vamos terminar as pesquisas nível 1. E aí a gente vai pular pra... Pra o quê? Agricultura avançada. O que mais? Bateria inteligente. Os andames e o poste de bombeiro. Escadas. E regulação avançada de energia. Beleza. Essa é a próxima sequência de pesquisa. Comida tá ok. Tô produzindo aí comida o suficiente. Se faltar, tem bicho pra matar em volta. Faltando só... Sementes, né? Só que tem bastante enterrada. Se eu sair escavando aqui essas áreas aqui assim, ó. Eu vou encontrando sementes. Aqui deve ter várias, ó. Quer ver? Escavar pra cá. Que aí eu vou encontrando semente de hangarbre. Onde mais? Que aí eu já completo a minha... Vou tirar tudo isso aqui. Isso aqui vai sair tudo. Abre aqui. Onde mais? Aqui. 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 Provavelmente eu vou encontrar todas as sementes que eu preciso pra finalizar aqui a plantação de hangarbre. Acaba essa parte. Pode tá parecendo meio estranho como tá ficando o layout inicial aqui, mas tá planejado. Tá planejado. Porque eu tô meio que planejado, né? Eu tô desenvolvendo agora, mas... A ideia é bem essa aqui mesmo. No caso aqui, essa escada passaria pra cá. Na verdade eu já colocaria um poste de bombeiro aqui, né? Vou mais uma rodinha aqui por enquanto. E aí eu posso tirar essa daqui de cima. E aqui no meio... Eu passo duas salas. Posso separar as salas aqui embaixo aqui. Esse vulcão de ouro aqui pode ser que ele me atrapalhe. Mas caso eu ver que ele vai me atrapalhar mesmo, eu tiro ele, tá? Não tem problema nenhum não. Apesar do mapa ser geodormente... Eu arranco esse vulcão fora. Eu tô com o mod de tirar estruturas, tá? O duplicante vai lá e arranca a estrutura fora. E o neutrônio passa a ser obsidiana. Tá? É uma troca que você faz. Se você tirar a estrutura, você vai tá perdendo o recurso infinito, né? Mas não sei. Vamos ver ainda. Calma. Chegar lá a gente resolve isso aí. Comida subiu de novo. Isso aqui eu coloco pra... Três por cento, prioridade nove. Esse daqui... Pode deixar aqui por enquanto. Não tá me atrapalhando não. Ó, várias sementes de hangarbre estão aparecendo. Aí, já tenho comida suficiente, pelo menos por enquanto. Terra eu tenho, né? Então não vai faltar comida. Só não vai ser comida de qualidade, mas não vai faltar. Água também. Eu tenho bastante água por enquanto. Já posso até... Sei lá. Abrir aqui e abrir aqui. Deixa eu colocar aqui pra colheita. Deixa eu afastar um pouco essa câmera aqui. Prioridade nove. Ativar colheita. Pronto. Mais fácil. E esse pipe aí, hein? Lá vai ele. O que ele vai plantar? Os pipes barulhentos. Nossa, quanto vagalume, mano. Essas câmaras eu já posso remover. Ó, isso que eu falei do banheiro. Tá vendo? Hum. E essa luzinha no capacete, será que vai atrapalhar o sono? Eu não tinha pensado nisso. Tem que ficar de olho no sono. Vamos ver. Ah não, ele apaga a luz. Ufa, que susto. Mas pô, o cara do mod sacaneou, né? Se ele deixasse o capacete com a luz durante o sono. Bom, beleza. Eu vou finalizar esse episódio por aqui. Já temos um começo, né? E aí no próximo episódio a gente desenvolve aí que vai ser o layout oficial da base, pelo menos nesse meio da base aqui, né? Eu tô pretendendo colocar saídas de traje do lado da impressora. Saídas de traje e os quartos aqui em cima. E aqui embaixo eu vou desenvolver as salas de pesquisa, hospital, essas coisas. Refeitório eu não sei se eu vou colocar no meio ainda, ainda não decidi. Provavelmente eu vou colocar o refeitório em alguma parte aqui por baixo aqui. Mas até lá a gente vê isso, beleza? Então a gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. É isso aí pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho